Entre o amor e o odio está a linha do perdão Cruzar-la significa dar-lhe vida esta paixão Meus dois filhos detidos Este Otávio se nega a ver testemunhar José Alfredo será condenado a vários anos de cadeia Não pode ser que a vida faça isso conosco, não pode ser Bom dia Otávio, graças a Deus está aqui Veio depor a favor de José Alfredo, não é? Eu vim dizer a verdade E se a verdade beneficiar José Alfredo, vou ficar feliz Bom dia, doutor Almeida O meu cliente, o senhor Otávio Vila Real Veio depor no caso do José Alfredo Eu sou seu advogado Está bem, entre, pode entrar Obrigado Que bom Eu sabia que Otávio Vila Real viria a nos ajudar Porque é um bom homem, é um homem justo Eu sabia, eu sabia Como ele está, doutor? Na verdade, bom, não há nada fora do normal Veram? Desculpe a teimosia dessas mulheres, doutor Papai, esta não é a primeira vez que se sente mal E todos os médicos que te atenderam insistem em fazer alguns exames Eu também recomendo que faça alguns exames, senhor Valença Para quê? Acaba de me dizer que eu não tenho nada Por favor Se seu pai não quer fazer exames, deixe-o em paz Além disso, acho que seria melhor deixarmos ele descansar Não é isso, doutor? Sim, senhora Com licença, senhor Valença E espero que siga a minha recomendação Vamos? Não, vamos Espera aí Não, eu quero ver com ele Com licença, depois Mas eu insisto, doutor, que ele tem que fazer os exames Ai, mamãe Alô? Rogério? Sou eu, Frida Ah, como vai, Frida? Ah, mais ou menos Otávio teve que ir à cidade dele Por isso estou ligando para avisar Viajo? Por quê? Porque a tia dele, a Josefa, pediu Ai, Rogério, essa senhora é muito inconveniente Desculpe, Frida, mas Se o Otávio foi porque a dona Josefa pediu Seguramente é por alguma coisa muito importante É, olha, me desculpe Eu tinha esquecido que conheceu os irmãos Vila Real Isso mesmo Conheci os três Especialmente Nicolas e Fernando Senhor Vila Real Então o senhor confirma ter estado com José Alfredo Moreno na noite do crime? Sim, senhor Nos encontramos fora da minha casa quando eu ia para o aeroporto Segundo este relatório médico Esta é a hora aproximada que aconteceu o assassinato O senhor confirma que esteve com o José Alfredo a essa hora? Não tenho dúvida alguma E me lembro muito bem Eu tinha que pegar um avião e estava preocupado com a hora Delegado Quero que fique claro na minha declaração Que o José Alfredo Moreno estava comigo na hora em que foi cometido o crime Portanto Creio que este rapaz é inocente O Otávio Vila Real voltou Viram ele na delegacia E dizem que veio depor a favor do José Alfredo Que? Com certeza ainda hoje ele fica livre Não Isso eu não vou permitir Não vou permitir Calma, papai É verdade que pode me ajudar a sair daqui, Márcio? É claro que é, Gabriel Sabe que pra mim você é como um filho O filho que eu nunca tive Eu me identifico muito com você Eu era igual você quando jovem Ambicioso Agressivo Com desejo de engolir o mundo Eu também me identifico muito com você, Márcio Eu te admiro Admiro por tudo que você conseguiu Mesmo tendo sido tão pobre Só precisa ter uma atitude de vencedor E você pode Por isso, sinceramente, eu acho que você é muito melhor do que o José Alfredo Ele é... É muito nobre E assim não se chega a lugar algum É É Você tem toda a razão Tem que ser agressivo E se não te dão o que você quer Você tem que tomar Era isso que dizia Napoleão Por isso o admiro tanto Ele veio de baixo E se tornou um homem poderoso É claro que Ainda falta a minha Josefina Ela era uma mulher delicada Uma dama Eu preciso de uma mulher assim ao meu lado Com ela ao meu lado Eu vou ser como Napoleão Bonaparte Eu vou conquistar tudo o que eu desejo Tudo Soube que mandaram buscar um Otávio Vila Real Para depor a favor de José Alfredo Otávio Vila Real vai declarar a verdade Favoreça ou não favoreça o meu filho Que coincidência, hein? Claro Como ele tem dinheiro, seu filho vai ser liberado Eu não vou permitir Que o dinheiro do Otávio Vila Real compre a justiça José Alfredo tem que apodrecer na cadeia Por ter matado a minha filha Vicente, não julgue sem saber a verdade Está sendo injusto Eu sei a dor que está passando, Vicente Eu compreendo perfeitamente Aqui estamos nós dois Nos enfrentando como pais Defendendo os nossos filhos Por isso, Vicente Devemos unir nossas forças Para procurar o verdadeiro assassino da Cecília O assassino da Cecília é o José Alfredo E não invente histórias Todos os companheiros do mercado Estão com você, filho Obrigado, dona Cecília É assim que se conhece os verdadeiros amigos, não é? Eu sei que você é um bom rapaz Incapaz de fazer o mal, filho Não sabe que pena me dava você assim preso Eu queria lhe pedir dois favores, dona Cecília Claro, o que quiser, meu filho Bom, primeiro eu queria que cuidasse da minha mãe Cuide bem dela, por favor Não se preocupe Prometo que vou ficar perto da Maria Magdalena E o que mais você quer, filho? Quero que me dê a sua bênção Filho Que a santa e bendita cruz desça do céu E sobre o teu corpo se estenda De todo mal e perigo De uma morte repentina e violenta E de problemas com a justiça A santa e bendita cruz te defenda Nunca pensei que fosse capaz de se prestar a uma coisa tão baixa Tomara que Deus o perdoe Porque eu nunca vou perdoar Não entendo por que fala assim comigo Mas vai explicar agora mesmo Você se preocupa demais, filha Tenho certeza de que as crises que o seu pai tem São de origem emocional Ele vive atormentado pelo passado Mas que passado, mamãe? Ontem à noite, seu pai esteve conversando com o Otávio Revolvendo lembranças dolorosas Não, não entendo, mamãe De que passado está falando? Que lembranças atormentam o papai? Contarei em outro momento Para nós, o passado está morto e enterrado Você e eu somos o presente Estamos vivas E isso é tudo o que conta Não se preocupe Leonela Apesar dos anos Eu não consigo me conformar por ter perdido você Me dói muito que tenha me abandonado Porque acreditou nas calúnias contra mim Quando eu só amei você Você, ninguém mais Nunca fui infiel Nunca O que eu mais lamento É que eu não perdi só você Mas também a nossa filha Nem sequer sei como se chama Nem sei se está viva Não, Vicente, está muito enganado É enganado em você Mas claro, como agora você tem influência e dinheiro Se aproveita dos pobres Com a Ana Cristina não vai falar assim Fui eu quem pediu explicação Portanto, fale comigo Por favor Por favor, nada se resolve com gritos e com violência Maria Madalena tem razão Devem entrar em um acordo de outra forma Eu imploro que se tranquilizem Este não é o melhor lugar para a gente conversar Podemos ir a outro lugar, a minha casa E com um pouco de tolerância Talvez possamos nos entender, Vicente Por mim não há inconveniente Não, eu não vou Vicente Por favor, eu peço que vá Em memória da Cecília Está bem Eu vou Mas, papai Vocês podem ir Eu vou resolver isso Frida, por que você deixou que o Otávio voltasse? A burra da Ana Cristina veio aqui Para contar o lance do José Alfredo Não, não Quem realmente convenceu Foi a metida da dona Josefa Você tem que vir para cá Para ficar perto do Otávio Você está louco Daqui ninguém me tira, sabia? Venha na marra Ou eu vou buscar você Tome o primeiro avião e volte imediatamente Josefa Sei que não é o momento Mas você deve saber de Uma coisa que a paz quer lhe contar Paz? Sim, é muito importante Paz, entre Venha, venha, entre Entre, conte 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 a senhora Ai, dona Josefa Eu preciso confessar uma coisa Mas o que é? É que eu 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 queimei uma blusa na senhora com ferro Eu fiquei com medo Eu não sabia o que fazer A Ana Cristina prometeu Me ajudar para a senhora Não ficar brava comigo E ela entrou no seu quarto Por causa da blusa Mas o seu Otávio a viu E a acusou de roubar a pulseira Ah, claro Agora entendo tudo Só agora eu soube da confusão que houve E eu não podia ficar calada Que grande coração tem a Ana Cristina Preferiu ficar como culpada Ao invés de entregar você, filha Eu sempre fui a favor da justiça Por isso é que defendo José Alfredo Vicente Você conhece o meu filho? Sabe que ele nunca foi capaz de fazer mal a alguém Bom Reconheço que no fundo Meu coração diz que Que ele não deve ser o culpado Mas então Quem é o assassino da minha filha? Quem? Oi? Estou interrompendo? Vicente Você me conhece E sabe que eu sou um homem de palavra Eu não costumo mentir Sei Sim, senhor Eu sei Durante o tempo que estivemos juntos Pude perceber que o senhor é É um homem honrado Também demonstrei por você Minha consideração e confiança Não foi assim? Sim, senhor Consideração que o senhor também teve pelos meus filhos Então me diga Acha que eu vim de Miami Para fazer uma declaração falsa? Acha que eu mentiria a favor do José Alfredo Se eu suspeitasse que é culpado? Me diz Você acha? Não, senhor Não Não acho que faria isso Obrigado por essa prova de confiança, Vicente Eu vou fazer todo o possível Para descobrir o verdadeiro culpado Da morte de Cecília Isso eu juro Eu quero sair daqui Eu não suporto nem mais um minuto Nem mais um minuto Filho, não se deixe vencer Você tem que ser forte, filhinho E não é por você só Também por sua mãezinha A minha mãe não está presa Ninguém entende o que eu estou sentindo Todos Todos confortam a minha mãe Mas e eu, Dona Célia? E eu? Que a santa e bendita cruz desça do céu E sobre o seu corpo Se estenda De todo o mal e perigo De uma morte repentina e violenta A santa cruz te defenda Maciel Eu e você temos uma conversa pendente Você não me disse Quem é A verdadeira mãe de um dos meus filhos Rodolfo deve ter contado a você Olha Eu Eu não sei se o Se o Rodolfo gostaria que eu contasse Não, não, não Maciel, me diz logo É sua obrigação me dizer Eu não sei se eu devo Deixa eu pensar E a noite eu volto aqui Eu prometo a você Obrigada, filho Obrigada por ter colocado de lado Seus próprios interesses E ter se apresentado Para depor a favor do José Alfredo Isso é o que eu tinha que dizer, tia Agora tudo está nas mãos das autoridades Por que não tem vento? Só vem me ver quando precisa de dinheiro Não me venha com reclamações, Rosália Depois de tudo que eu fiz por você Olha Entreguei seu filho para a adoção E me certifiquei De que ia deixar ele com uma boa família Isso não é qualquer coisa Isso não me basta para estar agradecida Eu daria o que fosse Para que me dissesse Onde está o meu filho E se eu não posso Eu já lhe disse Por que não me falou desse filho da Rosália? Está me sufocando Está me sufocando Me solta Calada Por que vocês mulheres Sempre, sempre gostam de errar na vida? Só com porrada O assunto da Rosália me interessa mais do que imagina Eu vou tirar muito proveito disso E você vai fazer tudo o que eu disser Sim, Marcelo Tudo o que eu disser Que droga Muito cansada Até minha alma reclama Otávio Muito obrigada Por ter vindo depor A favor do José Alfredo Você não tem por que agradecer Ana Cristina Não fiz por você Otávio Comigo não precisa fingir Que é um homem sem coração Comigo pode tirar essa máscara Porque eu conheço A bondade da sua alma Mesmo que queira esconder Eu sei Eu sei que atrás desse Desse muro de ódio Há um coração cheio de amor Cheio de amor por mim Oi E o atrapalho? Boa noite Eu pensei muito E eu decidi contar a verdade Eu não quero deixá-la com essa angústia Maria Madalena A mãe de um dos seus filhos É... É a Rosália Rosália? Mamãe Mamãe Filho Filho, filho meu Ah, meu amor Filho Filho José Alfredo Deixaram você livre, filho Sim, mamãe Sim Bendito seja Deus Que escutou as minhas preces Bendito seja Deus José Alfredo Filho Eu não suportava mais ficar sem você, amor Eu disse que voltaria logo É, mas isso não me importa Quero estar onde você estiver Além do mais Esta viagem me dá a oportunidade de ver a tia Caetana Rosália Eu juro que me deixou pensando no que falamos Sobre o seu filho No momento No momento eu me senti muito mal O que quer dizer? Que eu vou ajudá-la a procurá-lo Tomara que o Gabriel também possa sair da cadeia Sim, meu filho Deus queira Eu já disse que não se preocupem Porque eu já estou organizando a defesa dele Com um ótimo advogado E eu vou tirá-lo de lá em breve Obrigado, Maciel Muito obrigado Eu não sei o que faríamos sem você Agora que o papai está morto Você se tornou um pai para todos nós Me emociona muito Quando você me diz isso E se você pensa assim Eu quero lhe dizer que é uma missão Que eu desempenho com muito prazer E eu vou dar continuidade Enquanto vocês permitirem, tá? Bom Eu já vou para que vocês desfrutem desse momento Eu te acompanho até a porta Bom, eu vou tomar um banho, tá? Tchau E eu vou preparar o que você mais gosta para o jantar Vai ficar pronto, rapidinho Maciel Eu quero que esclareça o que disse agora há pouco De onde tirou essa ideia De que Rosália é a mãe de um dos meus filhos É... O Rodolfo me disse Se é verdade Então me responda o que eu vou lhe perguntar Mas responda, por favor, com a...